Para fazer sucesso A luz da foto vem do sol, o sol também é top Deber você viver ao vivo, entrevistando o corpo Eu sou o resto que eu detesto De um projeto cultural, imobiliário, financeiro, otário, quase oficial Queima a casa onde eu nasci Queima a cinza desta casa Queima, queima, queima Para de contar, migalha Para de cantar Põe as coisas em mim Guarda o fogo na frente Porque o fogo é o teu lugar Para fazer sucesso eu faço uma greve de fome Para saber meu preço, olha como um bicho dorme Para espalhar meu nome, a água, a água, a nuvem chove E por saber de fora, a cor do dia a gente foge Para tocar no rádio, o estádio, a praça, a gente fraia Manchete de jornal, boçal, a grana, o fruto, praia A luz da foto vem do sol, o sol também é foto Deber você viver ao vivo, entrevistando o corpo Eu sou o resto que eu detesto De um projeto cultural, imobiliário, financeiro, otário, quase oficial Queima a casa, onde eu nasci Queima a cinza, na besta-feira Queima, queima, queima Para de contar, migalha Para de cantar Põe as coisas em mim Guarda o fogo na fomeira Queima, queima, queima Para de contar, migalha Para de contar, migalha Queima, 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 migalha Obrigada Pare de cantar Como nessas coisas mudam Quero guardar o fogo na família Porque o fogo é o teu lugar